Presentes em todo o território brasileiro, os shopping centers fazem parte da vida moderna. O conceito criado por americanos na década de 50 se adaptou muito bem ao país tropical. Prova disso é que hoje o mercado de shopping center é o responsável por 2% do PIB nacional. Hoje no Brasil são 408 centros de compras que juntos empregam mais de 720 mil pessoas. Este segmento chegou ao Brasil em 1966, com a construção do primeiro shopping brasileiro, o shopping Iguatemi, em São Paulo. Hoje a capital paulista tem 51 shoppings. Você encontra tudo, se você está precisando de alguma coisa, alguma bolsa, você é o primeiro lugar que você pensa em shopping. O shopping é um lugar completo, é a nossa praia, a praia do paulista. Eu vou mais a shopping que minha mulher. Meu marido e meu filho me chamam de chopeira, porque eu venho bastante. Todo mundo passa grande parte dos finais de semana nos shoppings. Porque é onde eu posso sair com os meus amigos, é um lugar meio seguro. Eu não gosto daquela aglomeração, é procurar vaga. Eu venho por obrigação. Você gasta e ainda tem que pagar estacionamento. É a última opção. Tenho dois filhos e é um lugar onde eu me sinto mais segura com eles. Venho mais de duas vezes por semana, porque meu banco é aqui, então eu faço outras coisas além de vir comprar. Mesmo despertando diversas opiniões, a importância desse setor é incontestável. Nos últimos anos, cresceu em torno de 28%. A quantidade de shoppings que nós hoje temos, 408, vamos terminar 2011 com 434. A concentração no estado de São Paulo é basicamente de um terço disso. Então é aqui que você tem a maior quantidade de shoppings. Ele nasceu nos Estados Unidos no mínimo 10 anos antes de ter chegado ao Brasil. E evidentemente que os primeiros empreendedores brasileiros seguiram o padrão americano. Pouco a pouco os empreendedores foram sentindo que nós tínhamos condição de criar o nosso próprio conceito. A preocupação do empreendedor geralmente é com a boa qualidade do shopping. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil nos últimos dois anos, uma gama de cerca de 30 milhões de pessoas cresceram na escala econômica e social. Essa gente veio para o mercado de consumo. Eu não vejo nenhum impacto negativo em shopping center. Todos eles já funcionam hoje com a preocupação de se tornarem sustentáveis. O shopping, onde ele se implanta, apesar do tamanho que geralmente ele tem, ele quer se tornar leve. Essa é a visão oficial mesmo, que estava sendo apresentada, as justificativas oficiais, mas as questões que vocês tinham colocado antes já tinham me levantado algumas questões. Por exemplo, o senhor professor estava falando assim, há uma elitização. Mas como os shoppings estão crescendo da forma como a gente viu, há também um outro fenômeno, que é o seguinte, que é a imitação da elitização. Ou seja, há shoppings que são shoppings de elite e há um modelo que é imposto, porque há uma coisa no shopping que é uma questão de colonização. Começando do nome, shopping center em inglês, que só quer dizer centro de compra ou mall, como dizem. Então, isso é lançado sobre outras parcelas da sociedade ou da nossa comunidade que tinham outras formas de se encontrar. Que tinham as feiras livres, que tinham outros tipos. Você lembrava os mercados, mas esses mercados, por exemplo, eu me lembro das Ramblas em Barcelona, são muito heterogêneos. Uma característica desses mercados era só a heterogeneidade. Você fala do conjunto nacional que é vazado, enquanto que o shopping cria o muro, ele é uma espécie de gueto de luxo, ou nem tanto de luxo. Não, mas ele faz às vezes de gueto de luxo, porque na verdade, você vai ver bem, não é ouro, é latão cromado. É uma coisa fake. Só que essa coisa fake é lançada como um modelo de ascensão social. Isso mesmo, nós tendo tido, digamos assim, alguns anos recentes, em que tentava-se, ou ainda se tenta, não sei, criar um modelo mais brasileiro, mais nosso, de desenvolvimento. Houve uma tentativa oficial nesse sentido, mas estranhamente parece que a simbologia, a ideologia é essa, e ela é comprada por camadas que não são elites.